Ah! Lembrete importantíssimo, nessa noite, esse show é dedicado a meu parceiro, Babu Santana. Babu representou nós pesadamente, com seu garfo, seu pente garfo black, seu cabelo black, ouvindo um rap, ouvindo um djonga, ouvindo Bia Ferreira, dando um salve, várias ideias, certo? Tamo juntão, Babu. Pra mim, você sempre foi maior que o Big Brother. A rua é nóis.